Música Nasce Jesus, contigo em luz Nascem os anjos cantando Nasce Jesus, é nossa luz Que as provas vem dissipando Nasce Jesus, nasce Jesus Eis a mensagem celeste Ai, a luz da salvação E um fonte vem Salve, ó Cristo Vem, Mateus, justo império Gratos, louvares Homens e anjos vem Nasce Jesus, nasce Jesus Glória a Deus nas alturas Paz da terra, graça e amor Há quantos Deus que é bem Deus nos amou Deus nos mandou Desde o seu Filho amado Deus nos amou Deus nos encarnou Deus nos encarnou Deus nos encarnou Deus nos encarnou Gratos, graças e amor Nasce Jesus, nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça, amor, há quantos Deus quer ver.